Depois é a direita que cria e espalha fake news. Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas eu fiquei tão indignada e assim mesmo, arranjando os dentes, com essa deputadazinha do PDT, Tabata Amaral, que com o meu dinheiro e seu dinheiro fica espalhando fake news por aí, dizendo que o comprovante do voto impresso vai para a mão do eleitor. Quantas vezes vamos ter que dizer que isso é mentira? Dona Tabata Amaral, vá trabalhar ao invés de espalhar fake news. Você sabe, você sabe que o comprovante do voto impresso não vai para a mão do eleitor. Você sabe disso. Você está sendo canalha. Você está sendo mentirosa. Você está agindo de má fé. Não, 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 não. Você sabe por que a gente quer voto impresso, Dona Tabata Amaral? Eu vou te explicar. A urna, essa urna linda, maravilhosa, só que não, é fraudável. Porque senão o sistema do FBI dá-se seguro. Você acha que uma porcaria de uma urna eletrônica é segura, Dona Tabata Amaral? Nós queremos o voto impresso não para que as pessoas levem o comprovante para casa. Nós queremos o voto impresso para que nós possamos somar a contagem dos votos impressos com a contagem do disquete da urna, para que possam bater, para que os números, para que a contagem seja exata, para que o nível de fraude chegue a quase zero. É isso que nós queremos. Então, Dona Tabata Amaral, para de espalhar mentira. Para de espalhar fake news. Para de enganar o cidadão. Nós já estamos cheios. Nós já estamos fartos de tanta fake news sendo espalhada. Pela mídia, pelo próprio TSE e agora por deputados. que usam dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro de outros contribuintes, para ficar espalhando fake news. Ah, deputada, vá trabalhar. Vá trabalhar.